A próxima foi uma pergunta do Sidney José, ele perguntou assim, o Itaú não quer fazer para mim e tenho muitas prestações pagas, Sidney olha só, se caso você está tentando um refinanciamento com o Itaú, tem muitas parcelas pagas e mesmo assim não está liberando, provavelmente é por conta da sua taxa de juros. A taxa de juros do seu contrato atual deve estar muito baixa, a minha recomendação para você é tentar fazer uma simulação e ver se dá para fazer portabilidade, tem muitos casos onde o contrato está com taxa de juros baixa, mas tem muitas parcelas pagas por exemplo, então com isso muitas vezes dá sim para fazer uma portabilidade, é uma alternativa para conseguir renovar o seu contrato, tá? Vamos para a próxima pergunta, foi a Dona Maria Oliveira, a Dona Maria perguntou assim, você pode simular junto ao Banco Daicoval sobre o meu cartão consignado? Às vezes tem algum valor e não sei, pois não consigo contato com eles, tá? Dona Maria pode nos chamar através do nosso WhatsApp, tá certo? Que nós vamos fazer uma simulação, porque muitas vezes a senhora pode ter sim direito a um saque complementar, significa que é uma regra, todo mundo tem saque complementar? Não, mas muitas vezes o cliente não utilizou o cartão para compras, só está pagando mensalmente o valor do saque, com isso vai voltando o limite no cartão e pode fazer saque complementar, tá certo?